E deixa a bola na voz do coração Faz de conta que aí é vencedor 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 Não diga nada que ao fim eu não mereço Vê se me deitas depois Culpas no rosto Isso é sincero Porque não quero dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem as paredes confesso E nem aposto que não gosto de ninguém Pode sonhar Pode sonhar também De quem eu gosto Quem sabe se te esquecer Se te quero Quem sabe até se é por ti Que eu tanto espero Se gosto ou não Afinal Isso é comigo Isso é comigo Mesmo que penses Que me convences Que me convences Nada te digo De quem eu gosto Pode sorrir Pode mentir Pode mentir Pode chorar também Pode chorar também De quem eu gosto Nem as paredes Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso Pode sorrir Pode mentir Pode mentir Pode chorar também Pode chorar também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso Todos sabem do carinho Que eu tenho por Portugal E Portugal Tempo Roberta Miranda Começar Por esse trio maravilhoso O trio do Manuel Marques Mestre Não sei Não sei Não sei Não sabes A ninguém Porque canto Ninguém Porque canto o fado Nesse tom magoado De dor E de pranto Nesse tom magoado Nesse tom magoado Nesse tom magoado Nos versos Nos versos que canto Foi Deus Que Deus Que Deus Perfumou as rosas Deu ouro ao sol Deu ouro ao sol E prata ao luar Foi Deus Foi Deus Eu luto as andorinhas Eu luto as andorinhas Ai, deu-me Essa voz Minha Se canto Se canto Não sei Eu que canto Pisco de ternura Saudade e ventura Talvez Talvez o amor Mesmo cantando Sinto um vez em quando Se tem um desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Que Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento Deu as suas ondas Do mar Foi Deus Que deu voz ao vento Foi Deus Que deu voz ao vento E choro a cantar Fez de poeta o meu chão Pois no campo alegria Deu flores à primavera E deu-me Essa voz a mim Deu flores à primavera E deu-me Essa voz a mim Deu flores à primavera